Você sabe de onde são essas músicas? Bem-vindos a mais um vídeo do Maka Quiz. Nesse desafio de hoje, de onde é a música? Será que você consegue? Vamos descobrir! Mas é claro, já começa dando aquele like maroto e se inscreva para novos desafios. E como de costume, deixe um hashtag Platinei se acertar tudo. E vamos pro vídeo! Número 1. De onde é essa música? Essa música é de encanto. Número 2. De onde é essa música? Essa música viralizou com a bandinha. Número 3. De onde é essa música? Eu te convido para o D-Word. Aqui a diversão não tem fim. Eu sei que eu posso até ser fofinho, mas quando o meu vento vai corredir. É o muçulmano cantando sobre Rainbow Friends. Eu te convido para o D-Word. Aqui a diversão não tem fim. Eu sei que eu posso até ser fofinho, mas quando o meu vento vai corredir. Número 4. De onde é essa música? É da propaganda no filme do Super Mario. Número 5. De onde é essa música? Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Essa música é de Frozen. Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Número 7. De onde é essa música? Essa música é do jogo do Sonic. Número 8. De onde é essa música? Essa música toca em Dragon Ball Super. Número 9. De onde é essa música? Esqueça e brilhe, como as joias que sem dó viradiei. Tire a casa que morre. Número 9. Esqueça e brilhe, como as joias que sem dó viradiei. Tire a casa que morre. Número 10. De onde é essa música? Esqueça e brilhe, como as joias que sem dó viradiei. Tire a casa que morre. Número 10. É um rap sobre Minecraft. Destruindo e minerando sem nenhuma trajetória. Sem ao menos perceber, vou fazendo minha história. Número 11. Número 12. De onde é essa música? Número 12. Número 12. De onde é essa música? É do traje preto de Homem-Aranha. 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 número 14 de onde essa música é da dancinha da boneca mega Número 15 de onde essa música é do filme do Bob Esponja Número 16 de onde essa música essa música toca em carros Número 17 de onde essa música é o hino do Champions League Número 18 de onde essa música é de Rick Mori Número 19 de onde essa música Esse é o tema do Mandaloriano Número 20 de onde essa música É do Patolino cantando O Mago Número 21 de onde essa música é o nosso lugar Nós gostamos de cantar e gostamos de dançar Temos o mundo Essa é a abertura de Backyardigans É do nosso lugar Nós gostamos de cantar e gostamos de dançar Temos o mundo Número 22 de onde essa música É o meme do Happy Cat Número 23 de onde essa música É duro crer mais É duro crer mais Assim mesmo Ele dominou Essa música é de Hércules É duro crer mais Assim mesmo Ele dominou Número 24 de onde essa música Número 24 de onde essa música Número 25 de onde essa música É uma abertura de Attack on Titan E aí quantas dessas músicas você conseguiu adivinhar Deixe aí nos comentários Valeu por assistir e te vejo no vídeo de cima ou no de baixo Tchau 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 Tchau